Maritá, o povo brasileiro, time de guerreiro, que representa a gente. Uma estrela surgiu entre a serra e o mar, com a vitória em mente, o nosso amor maritá. O divão, nossa glória, é uma grande paixão, o sonho vem lá da vávea, do fogo de pé no chão. União, força e raça, nunca nos podem faltar, e o estúdio do peito, exalta a maricá. O maricá, vem te apoiar, pra te ver ganhar, e te ver campeão. O maricá, vem te apoiar, pra te ver ganhar, e te ver campeão. O maricá, vem te apoiar, pra te ver campeão. O maricá, vem te apoiar, pra te ver campeão. O maricá, vem te apoiar, pra te ver campeão. No afismando! Porque há pile certo, só vai ficar campeão. Isso é um minuto, a terra tão chão por discussão, Obrigado.